olá pessoal, bom dia, estamos aqui hoje pessoal no centro de Sousa fazendo esse vídeo aqui é um pequeno vídeo aqui, bem curtinho, vai passando aqui o homem do picolé ele imita os passarinhos também viu, olha o galho campina, e o betivi? olha, ele imita o betivi, o canaro, olha aqui é só alegria viu é isso aí pessoal, estamos aqui diretamente do centro de Sousa aqui ó estamos aqui no cruzamento aqui do sinal parrendo esse vídeo aqui, um pequeno vídeo aqui para mostrar para vocês né aí do canal, peço a todos aí que deixe um like, deixe um comentário se inscreva no canal, estamos aqui no centro de Sousa aqui em frente ao mercado público aqui ó ali embaixo pessoal, fica a Silva Maris né, a descida que vai para Silva Maris e aqui do outro lado pessoal, é a rua Epitácio Pessoa viu, aqui é a rua central aqui de Sousa viu aí onde fica muitos pontos comerciais né, peço a todos vocês aí pessoal que deixe um like nesse vídeo é um vídeo curto aqui né, aqui no centro da cidade eu não fui para a feira hoje da Emílio Piro por causa que o sol está muito quente aqui tá um sol muito quente pessoal, entendeu olha aí pessoal aqui ó, diretamente aqui do centro de Sousa no sertão da Paraíba, para o mundo, para o Brasil peço a todos aí pessoal, que deixe um like, que deixe um comentário e um forte abraço pessoal aqui na frente pessoal, fica o mais conhecido ali Zé Maguinho, Zé Maguinho fica ali na frente ali ó é o cambista viu, aqui da cidade de Sousa viu é isso aí pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo